Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Brunessear, de volta hoje com mais um vídeo. Já está saindo aí os resultados do auxílio emergencial em processamento, em análise. Você que estava aguardando um resultado, você pode estar conferindo aí no Dataprev se você foi aprovado ou se você foi negado. Eu vou deixar o link do Dataprev aqui na descrição do vídeo. Caso você ainda não tenha acessado aí nas últimas horas, nos últimos dias aí o seu status de aprovação no Dataprev, você que estava em processamento porque o Dataprev já está liberando aí os resultados para quem está em análise, está em processamento. Lembrando que a maioria aí pessoal vai receber R$150,00. Em torno aí de 43% dos beneficiários vão receber os valores de R$150,00. Tomara Deus aí que não sejam muitas pessoas negadas, porque eu creio que a maioria que está inscrito é porque realmente está precisando e se encaixa aí nas exigências para receber o benefício. Então são essas as informações. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí que eu estarei respondendo. E só lembrando que todo mês vai ter revisão do Dataprev. Todo mês eles vão conferir lá para ver se as pessoas continuam na mesma situação. Se mudar a situação, eles pegam e cortam o benefício. Vai ser assim todos os meses até acabar o auxílio emergencial de 2021. Então é isso. Se o vídeo te ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Grande abraço a todos e até a próxima. Fui. Fui.